Dentro do Roblox existem milhares de jogos e eu vou jogar 15 jogos diferentes em apenas um vídeo. Todos esses jogos vão ser separados em diferentes categorias. Recriações, Tycoon Simulator e Sobrevivência. E cada uma das categorias vão ter 5 jogos com objetivos pra cumprir. Começando pelas recriações. O primeiro jogo vai ser o Squid Game. Esse jogo é inspirado no Round 6, onde a gente vai ter que passar por uma série de minigames. E o último jogador restante vence. O primeiro minigame é o Batatinha Frita 1, 2, 3. A gente vai ter 2 minutos e meio pra cruzar esse mapa. Luz verde a gente pode andar e luz vermelha a gente para. Parou, tamo vivo, ok? Luz verde, eu acho que ninguém vai ser eliminado nesse ponto. Vamos lá? Parou, parou, parei, parei. Alguém foi eliminado, mano. Vamos, 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 vamos. Parou? Beleza. 120 segundos pra gente chegar até lá, alguém foi eliminado de novo. Ai, meu Deus do céu. Foi, paramos. Ai, vamos, 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 vamos. Passei, 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 meu Deus do céu. E depois do tempo acabar, nós avançamos direto pro próximo minigame, que é o pega-pega. Corre, 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 beleza. Tem um pegador ali, outro ali e outro ali. Todos os pegadores estão marcados com essa setinha verde em cima deles, mano. Então é só a gente ficar aqui em cima no alto. E sempre quando um deles se aproximar, a gente tenta pular. Então, utilizando essa estratégia, os 80 segundos se passaram e a gente concluiu esse minigame. E agora a gente volta pra sala dos quartos, onde a gente vai ter que sobreviver por 2 minutos até o próximo minigame. Eu só vou correr. Todo mundo agora vai receber acus de baseball, mano. E agora a gente tem que tomar cuidado pra não ser eliminado por ninguém. Beleza. Ficou tudo escuro e eu não tô chegando a ninguém. Eu vou eliminar ele. Tem ele, tem ele, tem ele. Ai, os dois vieram atrás de mim. Não, não. Os dois estão de time. Fica na minha, fica na minha. Beleza, o cara tá vindo pra cá, ó. A gente vai pro outro lado. Faltam 60 segundos pra acabar essa noite, mano. É só a gente sobreviver que a gente consegue passar pro próximo minigame, mano. Vamos lá. Então, depois dos últimos 60 segundos, nós avançamos pra colmeia de açúcar. Aqui os jogadores vão receber formatos diferentes de cookies. E o nosso objetivo é, em menos de 45 segundos, retirar o formato deles sem quebrar. E aqui eu peguei a estrela. Tá, mano. Só a gente ir na calma. Meu Deus do céu, eu não tô indo na calma. Meu Deus do céu, pega só, só seguir o cursor. É só colocar o cursor aqui dentro, a gente tem 30 segundos. Ai, não olha pro tempo, não olha pro tempo, não olha pro tempo. Foi! Concluímos a estrela, concluímos o cookie e a gente não foi eliminado. E agora a gente avança pra ponte de vidro. Aqui a gente vai ter que atravessar até o outro lado. Mas a gente não sabe qual é o caminho errado. Pulou, pulou, pulou já pulou errado. É aqui e aqui, quem vai? Quem vai? Ai, agora lascou. Ok, errou, pulei. Calma aí, ele pulou e voltou. E se eu fizer isso? Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Eu achei um bug no jogo. Ai, ai... Eu passei! Então, depois de passar da forma mais legítima possível, nós avançamos pro cabo de guerra. Cabo de guerra, mano, são três pessoas desse lado e um botão vai aparecer. E a gente precisa apertar ele o mais rápido possível, mano. A equipe que apertar mais vezes, o mais rápido possível, vence. Então vamos lá. Clique no louco, clique no louco, clique no louco, clique no louco, clique no louco Não, 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 não Nossa equipe tá perdendo, nossa equipe tá perdendo Vai, 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 vai Não, 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 não Avançamos, aperta muito rápido, ganhamos Boa, mano, conseguimos sobreviver ao cabo de guerra E agora a gente avança pro jogo das bolinhas de gude Aqui a gente vai ter que acertar na sorte Se o número que vai aparecer é ímpar ou é par Uma pessoa da dupla vai sobreviver Quem ficar sem bolas de gude será eliminado Ok, eu tenho sete bolas de gude, ela tem sete bolas de gude Eu vou falar, mano, ímpar, é ímpar Beleza, ganhei uma bola de gude, ela também ganhou Meu Deus do céu Ímpar, ímpar, ímpar Ah, era par, eu perdi duas bolas e ela ganhou uma Não, agora é ímpar Não é possível que seja par duas vezes Não, era par de novo, mas ela também perdeu Agora não é par, é impossível agora ser par, por favor, jogo Ah, eu errei, meu Deus, agora é a última chance que eu tenho Se eu errar agora eu perco duas bolas de gude Não vai ser par de novo Não foi par de novo, eu ganhei, eu ganhei uma e ela perdeu duas Ficou 3x3 Nossa senhora, agora a gente chegou no último desafio E agora o último desafio é simples O último sobrevivente vence A gente não pode sair daqui, eu já tomei dano Beleza, a estratégia vai ser deixar o povo se eliminar E depois eu começo a eliminar também Beleza, vamos deixar nossa vida regenerar o cara aqui, ó Sai daqui Matei um, matei um, eliminei um, eliminei um Ai, o cara reviveu Meu Deus, como é que o cara reviveu? Ai, morri Será que eu tenho revive? Ali no canto tá aparecendo que eu tenho dois revives Eu revivei, eu revivei Ai, elimina esse cara Ai, eliminei, eliminei Por favor que ninguém reviva mais Deixa eles, deixa eles gastar todos os revives deles Ai, meu Deus do céu Os guardas tão me derrubando Que isso, os guardas fazem parte do jogo agora, mano Elimine o vinho Boa, eliminei, eliminei, eliminei Eu não sei se ele consegue reviver mais Agora vamos nesse cara Toma, toma, toma Ai, ele tá com pouca vida, eu tô com muita Eu só preciso acertar um dano nele Boa, matei, eliminei Por favor, não tenha reviveu Vamos Eu ganhei Caramba, meu Deus Até o guarda tá comemorando ali, mano Até o guarda comemorou a minha vitória Eu ganhei E agora a gente avança direto pros dois próximos jogos Que vão ser o Bad Wars e o Sky War Esses dois jogos são inspirados em minigames do Minecraft Começando pelo Bad Wars Nele, o nosso objetivo é proteger a nossa cama E ser o último sobrevivente O nosso plano pra vencer a partida Vai ser eliminar alguém logo no início Pra ter duas ilhas gerando recurso Depois evoluir o máximo possível A nossa martelo e a armadura Coletando o máximo de diamante e esmeralda Pra depois começar a atacar os outros oponentes Então seguindo o nosso plano A primeira coisa que a gente tem que fazer É eliminar alguém agora no início Beleza, a pessoa que tá mais próxima de mim Tá ali na minha diagonal Então já vamos construir a ponte pra atacar ela agora Ok, começamos a andar A gente precisa de mais bloco Vem, vem, vem Vai, 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 vai Eliminei ele, eliminei ele Beleza, beleza Quebra, quebra a cama 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 Quebrei a cama Não quebrei a cama Não é possível Ataca aqui Vai, 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 vai Beleza, ataca Pula, pula, pula Vai, vai, vai Elimina, elimina, elimina Boa Quebra, 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 quebra Boa Quebrei a cama dele Quebrei a cama dele Agora é só eliminar ele É só eliminar ele agora Ah, já estão lá Atacaram ele Ok, mano Agora estão atacando ele Vamos primeiro pegar diamante e seguir pra segunda parte do plano pra se equipar Bora, bora mano, melhora o martelo Porque o martelo vai dar muito dano e vai ajudar muita gente lá na frente Vamos melhorar ele Agora vamos melhorar a armadura Pegar diamante Agora com o diamante a gente faz a melhoria aqui na loja de upgrade Então vamos lá, vamos vir aqui e vamos dar upgrade o nosso dano Upgrade na proteção da armadura E agora vamos juntar o máximo possível de recurso e proteção pra poder chegar no final e atacar os últimos oponentes Enquanto a gente vai coletando os recursos no Bad Wars eu vou explicar minha estratégia no próximo jogo Sky Wars Dentro do Sky Wars a gente vai precisar ser o último sobrevivente E a minha estratégia vai ser coletar o máximo de blocos possíveis da nossa ilha pra escapar pro canto do mapa E se alguém se aproximar a gente usa o caminho pra derrubar o adversário Voltando pro Bad Wars agora que a gente coletou todos os recursos Falta apenas um oponente pra acabar Só tem que eliminar ele com machado de pedra Vai, 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 vai Ele correu É agora, é agora, é agora Só tem eu e ele Eu e ele, mano Eu e ele É, é, é o final É o final Agora é a hora de fugir Agora é a hora da gente fugir, mano Beleza, a gente precisa correr Nossa, quase fui eliminado Quase fui eliminado Corre Ganhei Ele caiu Meu Deus do céu Vencemos a partida de Bad Wars E agora a gente avança pro Sky Wars Utilizando a estratégia que eu falei antes a gente entra na partida Beleza, então vamos fazer nossa estratégia, mano A primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar essa ilha inteira Nice demais Agora vamos tentar fazer uma ponte e ir totalmente pro canto da ilha Ai, tem alguém vindo pra cá É agora mesmo a hora da estratégia Criamos aqui a nossa base Ok, é agora mesmo Agora mesmo Quebra, 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 quebra Quebrei Quebrei Ela caiu A melhor estratégia de todos os tempos Ganhamos a partida de Sky Wars, mano Agora a gente avança pro quarto jogo da categoria O Up Only Esse jogo foi inspirado no Only Up Hoje a gente tem que subir até o topo de vários metros Passando por vários obstáculos E tudo isso sem checkpoint E nosso objetivo vai ser chegar até o final de 1140 metros Então vamos lá, mano Primeira tentativa Vambora, mano Vambora, vambora, vambora Olha pra cima disso, mano Ok, é muita coisa Vamos passar pelos aviões Vambora, vambora, vambora Então agora depois de subir por mais um tempo Alcançamos os mil metros Depois de passar por tudo isso daqui, mano A gente começou lá embaixo Não tem nem como enxergar mais o início E agora a gente tem que continuar subindo Porque eu acho que o final tá próximo Tá certo Meu Deus do céu Eu não sei como é que eu subi assim Não, 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 não Nossa Quase, quase Vai tá bom Não caímos muito Caímos só o quê? Uns 10 metros Corre, pulou Beleza Vamos lá Pula na bomba Beleza Cheguei no outro elevador Agora é hora de tomar cuidado Que foi a hora que eu caí Da última vez eu caí de novo Não, 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 não Não, 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 não Que que é isso? Eu tô caindo muito longe Não, 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 não Por favor, caí em algum lugar Não Eu não acredito De 1050 metros eu voltei pra... Então depois de mais várias tentativas 300 metros 500 metros E 80 metros agora Aquele negócio de impulso lá embaixo, mano Jogou a gente aqui pra cima Então vamos dar um jeito agora De chegar do outro lado Pra continuar subindo, mano Eu acho que dá pra vir por aqui Vamos tomar cuidado Será que dá? Dá, 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 dá Chegamos a 1080 metros Por essas balas, beleza Meu Deus Play-suit Ai, bugou o jogo Me teletransportou aqui pra baixo Vamos na cama A gente tem que chegar ali Naquela bala vermelha Então vamos lá Vem, 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 vem Beleza, foi Tamo na bala vermelha Tamo na bala vermelha Agora pulo aqui Subimos E chegamos ao final do mapa, mano 1140 metros E completamos o up only E agora a gente vai pro último jogo dessa categoria O Crewmates Esse jogo é inspirado no Among Us Sou impostor, tem que vencer como impostor, mano Então vamos lá Sou eu e o roxo Eu tenho que tomar muito cuidado agora Nosso objetivo vai ser eliminar todo mundo E não ser descoberto Cadê? Meu Deus Sem corpo aqui Eu não vou reportar, não Se alguém me ver vindo daqui Vai suspeitar, matei Matei mais um Sabotei elétrica Vamos pra elétrica Beleza Ok, mano Beleza Eu já vou falar Eu achei junto com o preto Que o preto é inocente Meu Deus do céu Ok, 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 mano Beleza Ok, mano O azul falou que era eu O azul falou que era eu Vou votar no azul Falei que... Ó, beleza O preto me defendeu Falando que eu tava junto com ele Falando que era o azul, mano Perfeito A gente precisa eliminar o rosa, mano O rosa tem que ser nosso alvo Meu Deus Ninguém pode estar aqui, mano Matei Matei o rosa Funcionou Vencemos a partida de Killer Mates E agora nas próximas categorias A gente vai ter um desafio a mais A gente vai ter que completar Todos os outros 10 jogos Restantes das categorias Em menos de 10 minutos Senão a gente perde Começando agora Vamos pra categoria de simuladores Aqui os 3 primeiros jogos Vão ser o Armwrestle Simulator O Chess Simulator E o Nook Simulator Então vamos fazer todos os jogos ao mesmo tempo Porque o timer já tá correndo No Armwrestle Simulator O nosso objetivo vai ser Derrotar todos os chefes da primeira área E pra fazer isso A gente vai precisar Evoluir a nossa força Acima de 1 milhão No Chess Simulator O nosso objetivo vai ser Desbloquear todas as 15 áreas Da primeira dimensão Pra fazer isso A gente vai precisar Evoluir todas as nossas espadas E nossos pets No Nook Simulator O nosso objetivo vai ser Também desbloquear Todas as áreas da primeira dimensão E pra fazer isso A gente vai precisar Melhorar todas as nossas bombas Pra ficar cada vez mais forte No Armwrestle Simulator A gente primeiro vai coletar A recompensa de 100 de força Que vai fazer com que a gente Consiga derrotar o primeiro boss Ah, tá de boa Conseguimos Conseguimos Boa Agora vamos comprar o nosso primeiro pet E ver o que vai vir Vamos lá Compramos, vamos ver Veio obviamente o comum Mas ele já vai ajudar bastante Porque ele dá 1.40 a mais de força Agora Pra derrotar o segundo boss A gente vai precisar Coletar 500 de força Então vamos dar uma farmada Pra pegar o segundo boss Enquanto isso Vamos pro Chess Simulator Depois da gente quebrar O primeiro baú A gente precisa vir aqui atrás Pra melhorar nossa espada A gente pode comprar Essa espada básica Aqui por 10 moedas E agora a gente pode voltar Quebrar um baú Um pouco mais rápido Agora Pra gente continuar avançando A gente vai precisar fazer isso Até conseguir 4.500 moedas Pra desbloquear A próxima área E comprar mais pets Agora no Armwrestle Simulator A gente já conseguiu pegar 500 de força Então agora vamos pro segundo boss Vai, clica, 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 clica 8, vai, vai, vai Meu Deus do céu É muito difícil Beleza, conseguimos Então vamos comprar Mais um ovo, mano Vamos ver o que vai vir agora Vem uma vaca Ela é bem melhor Ela dá 2x.10 mais de força Boa, mano Beleza E agora a gente vai precisar Farmar acima de mil de força Pra poder continuar E seguir pro terceiro boss E no terceiro jogo No Nook Simulator A mesma coisa vai acontecer A primeira coisa que a gente tem que fazer É escolher a nossa primeira bomba nuclear Que a gente vai usar Pra poder evoluir Nesse jogo aqui, mano Então vamos lá Mano, eu acho que esse nisso aqui parece muito bom Agora a gente tem aqui, mano Uma Nuke Pro E várias Nukes iniciantes, mano Que a gente acabou de conseguir Olha isso A gente tem uma Nuke de 87.000 No nosso arsenal aqui, mano E agora a gente pode colocar fogo aqui E destruir todos os itens, mano Nosso objetivo vai ser chegar no final dessas áreas aqui Então vamos lá Nesse exato momento ainda faltam muitos jogos E apenas 7 minutos pro nosso tempo acabar Então vamos acelerar um pouco No Armor Wrestle Simulator No Armor Wrestle Simulator No Chat Simulator E no Nuke Simulator A gente vai continuar farmando Até conseguir o último objetivo Da última área E do último boss No Armor Wrestle Simulator Depois de farmar por um bom tempo Calma lá, mano Já voltamos aqui agora E a gente farmou muito A gente tá com literalmente 732.000 Força no bíceps 533.000 Força da mão E 669.000 Da força da outra mão, mano No total a gente tem 1.900.000 De força Então agora a gente vai enfrentar O último chefe, mano O chefe final O campeão Nossa senhora A gente tem muita, muita força E meu Deus Muito fácil A gente ganhou 625 vitórias Muito fácil O objetivo a gente concluiu, mano Derrotamos todos os chefes aqui E agora também Depois de farmar por um bom tempo No Chat Simulator A gente também conseguiu Chegar no nosso objetivo Beleza, mano Agora sim Depois de muito tempo Aqui quebrando esse negócio Tá quase finalizando o baú E o baú vai quebrar Agora quebrou Quebramos o baú Meu Deus do céu E agora A gente com certeza Vai conseguir a quantia Pra poder pegar O último mundo, mano Meu Deus A gente já alcançou a quantia Passou da quantia 100 trilhões Sem muito dinheiro 75 trilhões de moedas Compramos a próxima área Onde tem aqui um baú De 1 trilhão De força E a gente conseguiu Completamos esse jogo E no Nook Simulator também Depois de muito tempo Farmando As nossas bombas aqui, mano Dão muito dano A primeira dá 87 mil E a última dá 22 mil, mano Entre elas aqui Dá muito dano mesmo Então agora A gente já pode ir Pra última área Dessa dimensão, mano Desbloqueamos por 300 milhões De moedas A gente chega Nessa próxima área Mas a gente já conseguiu E a gente alcançou A última dimensão, mano Mais um jogo concluído Agora faltam dois jogos Dessa categoria Que a gente precisa fazer Bem rápido Os dois jogos são Routube Life e Streamer Life Nosso objetivo no Routube Life É conquistar 1 milhão de inscritos Como youtuber E o nosso objetivo no Streamer Life É conseguir 20 mil inscritos Como streamer Começando pelo Routube Life Então vamos lá A gente tá atualmente Com 3055 de inscritos, mano Só que quando a gente Acaba de entrar no jogo A gente já consegue Uma recompensa diária Que vai dar pra gente 100 mil inscritos, mano Ok, a gente até ganhou A placa do YouTube De 100 mil Agora A gente vem aqui Pra aba de criar um vídeo, mano A gente pode fazer 4 jogos aqui Que estão liberados No Blocks Raven E agora a gente pode escolher Fazer uma live Ou um vídeo, mano Então vamos fazer um vídeo Vamos fazer um vídeo Ok Eu tenho que clicar aqui, ó Tenho que clicar nas coisas Clicar nas carinhas Foi Conectamos Agora a gente precisa fazer A parte da edição do vídeo A gente tem que clicar Hum, eu cliquei errado 67% 86, meu Deus Tenho que tentar fazer isso aqui Aê, meu vídeo 96% Eu fui melhorando A cada parte aqui Vamos carregar e publicar o vídeo Já apareceu ali do lado, mano O vídeo tá subindo Eu tô ganhando muito dinheiro Com esse vídeo E ainda tô ganhando esmeralda, mano No caso ali Os diamantes Que eu não sei pra que eu uso Ganhamos 69 mil visualizações Com o vídeo E agora a gente precisa Continuar fazendo esse ciclo Pra poder melhorar E chegar no nosso objetivo Então depois de um tempo farmando Comprando novos periféricos E desbloqueando novos jogos Olha isso, mano Olha a velocidade disso Olha a velocidade Ganhamos 100 mil Ganhamos 100 mil Quase bateu 1 milhão de views Meu Deus Estamos agora com 950 mil inscritos E agora é oficialmente O último vídeo Pra gente pegar Então vamos lá, mano Vamos gravar o último vídeo Pra gente conseguir Então vamos clicar tudo Beleza 4, 3, 2, 1 Acabou o processo de gravação E agora a gente vai pro processo de edição Vamos lá E... Ó, 98 Taylor Ah, errei 81 Taylor 96 Tá bom E agora vamos ver o desempenho Subiu mais 100 mil aqui A gente tá ganhando 100 mil por vídeo Conseguimos oficialmente 1 milhão de inscritos A gente pode até vir aqui, ó Prêmios E aqui a gente tem No caso aqui A placa de 1 milhão Do YouTube Mano Conseguimos E zeramos isso aqui E agora vamos pro Streamer Live Aqui a mesma coisa vai acontecer Pra poder chegar no nosso objetivo A gente vai precisar farmar Comprar novos equipamentos E internets E melhorar nossa energia Então depois de muito E muito tempo farmando A gente conseguiu E a gente chegou nessa live Aqui alcançamos Alcançamos 20 mil inscritos Agora nesse exato momento Meu Deus Caramba, mano Isso aqui é muito complicado, velho Só que agora a gente precisa correr Porque só faltam apenas 3 minutos pro tempo acabar E a gente precisa de mais uma categoria Então vamos pra categoria de sobrevivência O primeiro jogo dessa categoria Vai ser o Outlaster Dentro do Outlaster A gente vai ter que passar Por vários minigames E ser o último jogador Pra vencer Primeiro minigame, mano Dois membros No mesmo tempo De cada time Vão competir Num obstáculo de corrida Mano Ok A dupla do time Que finalizar primeiro Vence a primeira competição Mano Então vamos lá Agora é nós dois Bora, bora, bora Beleza, nós dois na competição Vamos lá Pulou aqui Tem que torcer pro próximo time Não consegui Oi, passei Agora por baixo Vai, 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 vai Qual time que chegar primeiro Vence Chegamos, chegamos time Vai Conseguimos um ponto, mano Tá 1x0 pro nosso time E a gente já avança direto Pro segundo round Nesse round A gente vai ter que copiar A combinação do quadrado Na nossa plataforma E somente quem vencer Essa partida Vai ficar salvo Da próxima eliminação Tá Vamos fazer linha por linha 2, 1 Foi Consegui E agora a gente avança Pro último minigame A gente precisa achar Todos os itens Que estão no painel E colocar de volta O primeiro jogador A coletar todo item Que tiver ali no código Vence Já consegui achar um item A gente colocou dois itens Eu também já coloquei dois itens E agora depois de coletar Mais vários itens Embaixo da concha Embaixo da concha Foi Dei Ganhamos Olha a plateia Tudo batendo palma Caindo confete Ganhamos Um Outlaster, mano Agora vamos muito rápido Pro próximo jogo Que é o Breaking Point Nele o nosso objetivo Vai ser conseguir uma vitória O minigame da vez É o DuckDuckStab Nele a gente vai precisar Ser o último sobrevivente De todas as batalhas Então depois de várias batalhas Eu finalmente fui escolhido Ah, eu fui escolhido Corre Toma Nossa senhora, eliminei ele Agora só tem um e mais uma pessoa E o último vivo ganha Tem 30 segundos Meu Deus do céu, ele quebrou a luz Toma Toma Eliminei ele Oh meu Deus do céu Ganhamos o segundo round Então agora vamos muito rápido Pro terceiro jogo Que é o Natural Disasters Nosso objetivo dentro dele Vai ser sobreviver a um desastre O desastre vai ser uma inundação A gente já tá no terreno alto O problema é a estabilidade dele Beleza, fica aqui agora Mano, tá tudo sendo inundado Literalmente aqui Esse lugar já tá desabando Já tá desabando Ai meu Deus, eu tô caindo Eu tô caindo Esse lugar tá desabando Corre Eu preciso ir pra outra torre Esse lugar tá desabando Fica na diagonal Fica na diagonal dele Eu sobrevivi Boa Acabou, meu Deus do céu Ficamos na diagonal Do negócio que tava desabando E sobrevivemos Que último desastre Mano, boa demais Agora vamos pro penúltimo jogo Dessa categoria Que vai ser o Evade Nosso objetivo nele Vai ser sobreviver a um round Exatos 10 segundos agora Beleza 6, 5, 4, 2, 1 E vai começar a rodada, mano Vamos fugir Ai, é um round especial Ai, eu já vou cair já Ai, eu já vou cair já Corre, 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 corre Que bando de barulho é esse? Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu O que que é isso? É muito bicho Que round especial é esse, mano? Que round especial é esse? Só tem eu vivo no mapa inteiro Eu preciso ajudar alguém Ajuda, 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 ajuda Boa, ajudamos uma Ajuda uma pessoa Revive, revive, revive Ai, corre, 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 corre Tem gente aqui Ai, eu já revivi duas pessoas Ai, tem bicho aqui, tem bicho aqui Tem bicho aqui Corre, 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 corre Olha pra trás Meu Deus, tá tremendo minha tela Tá muito tremendo minha tela Ai, meu Deus do céu Consegui Eu acho que eu consegui fugir Ai, eu perdi o foco dele Acabou o tempo Meu Deus do céu Nice E agora vamos pro último jogo Que é o Free The Facility Aqui a gente vai ter que hackear 4 computadores E achar a saída E tudo isso Sem ser pego pela besta Ok, mano Já hackearam um computador Eu já achei outro Então já vamos hackear esse aqui Se ela aparecer Eu fujo por aqui Eu fujo por aqui Boa, hackeia Não erra, não erra, não erra Boa, já hackearam Mais um computador Faltam dois, mano Com esse aqui Só vai faltar mais um Tem um computador aqui Eu achei o último computador Hackeia, hackeia, hackeia Hackei Ai, ela tá aqui Ai, a besta tá aqui A besta tá aqui Ai, meu Deus do céu Corre A besta A besta A besta Eu preciso abrir a porta de saída Ela não pode aparecer Meu Deus do céu Vai, vai, vai A minha fuga é na direita Abriu Abriu Entrei Nossa Ela, meu Deus Ela me capturou bem na hora que eu abri a porta Escapamos Do Flea The Facility Meu Deus do céu Esse aqui foi tenso, mano E a gente conseguiu, mano Faltando 11 segundos Pro timer acabar Nós finalizamos Todos os 15 jogos E concluímos o desafio Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui E falou Tchau